Eu quero que vocês prestem atenção nessa aranha, olha como que ela é de início Eu vou fazer mutações nela e até o final desse vídeo ela vai ficar muito diferente É só comprar DNA aqui galera e depois colocar o DNA na aranha Eu só não vou colocar agora porque o DNA, eu vou perder ele Sim, se eu colocar o DNA level 2 aqui, eu não vou conseguir melhorar ele e nem removê-lo né Então o que vai acontecer? Eu vou ter que colocar um DNA melhor que ele, que é o level 3 E aí eu vou perder esse level 2, sim eu descobri essa informação sobre esse jogo Então eu não vou fazer nenhuma mutação agora não Mas só de fazer mutação na perna, pode ver que a perna fica maior Ó, ganha aqui ó, umas bocas aí, uns ferrão, sei lá o que que é isso Ó, o ferrão ali também, e aqui aumenta a perna Então vamos nessa galera, a aranha tá bem básica Mas até o final desse vídeo eu quero surpreender vocês Joga lá os bonequinhos de borracha aí ó, na esteira, pronto É isso, e aí é aquele tipo de jogo né, que o bonequinho vai se arrastando Até chegar numa parede lá, que vai dar alguma coisa pra gente Então já tá indo pra parede aí ó, e vai dar mais uma de capacidade, tá Mais uma teia ficou ali ó, mais uma bolinha de teia E foi uma bolinha de teia de level 2, que é azul, é melhor né, mais forte Dá mais dano Aí galera ó, mas não consegui avançar muita coisa não, viu, passei vergonha aqui Mas tá bom, comecei agora Vamos ver se eu consigo aqui um DNA de level 3 Sim, esse eu vou equipar quando for level 3 Pronto, consegui aqui o level 3 Na parte da boca ou na perna? Vou colocar aqui na perna Olha a diferença As pernas já tá bem diferente da outra galera Essa aqui é a minha primeira mutação Mas eu vou fazer muitas mutações E essas mutações dão mais força, mais velocidade e mais alcance em que a aranha joga a teia Tá entendendo? Vamos nessa então galera Agora ó, vou pegar a velocidade aqui de começo Depois aqui tem um ovinho, quebra o ovinho Aê Olha o tanto de aranha que saiu do ovinho e eu ganhei dinheiro Pronto, então nessa partida eu acho que vou ganhar mais dinheiro do que na outra né Mais um de capacidade E eu vou conseguir uma teia de level 2, pronto Depois eu posso pegar level 3, level 4 e por aí vai né E aumentei a força, firepower Firepower é mais dano Eu tô achando que agora eu vou conseguir bater o recorde 12.9 foi o meu recorde né Vai passar disso Nossa, ficou com de vida Um de vida o ovinho ficou galera Se eu quebre o ovinho ali eu ia conseguir avançar né Mas tudo bem Na próxima eu consigo avançar E agora eu posso fazer level 3 Não deu Só que eu consegui fazer um level 2 a pulso né Vamos ver se eu consigo pegar um pouco mais de dinheiro Vamos, vamos Ó, bastante força de começo Aê E aqui ó, parede Já vem level 2 E agora Nossa, quase que eu pego o level 3 galera Foi por pouco Quase que eu pego O ovinho dá dinheiro né Então quebra logo, quebra logo Pronto Peguei dinheiro E agora pega level 3 aí na parede Vai level 3 Vai pega, pega Isso Level 3 Peguei galera Finalmente né E na outra parede eu consigo level 3 de novo Eu acho que sim Vai level 3 Isso Level 3 Eu tenho duas teias de level 3 E uma de level 2 E agora como a teia tá mais forte Eu consegui bater recorde Aê galera Quanto? 22.3 Essa partida eu já começo com duas teias Então agora meu dano aumentou né Porque é duas teias galera Então vamos lá que eu vou conseguir avançar bastante Mais velocidade Vai jogando já esse ser humaninho ali Pega muito dinheiro Vai, pega bastante Aqui também, aqui também Ah não, não Aê, consegui a tempo Bem a tempo eu consegui galera Vai level 3 Peguei aqui E mais força Muita força Olha o tanto Olha o tanto Olha o tanto de força Sai da frente hein Vai level 3 aí agora Level 4 será? Peguei level 3 Beleza Eu achei que ia ser level 4 galera E aí Vai ser level 4? Não dá tempo né Tinha que aumentar um pouco mais minha força Mas eu tenho 3 teias de level 3 ali E 3 teias de level 1 6 teias no total Aê, passei aqui galera Passei Vamo lá, vamo lá E quase que eu quebro Ficou com um de vida esse ovinho Quase que eu avanço um pouco mais E vocês viram o que tem ali no final? Uma aranha que parece ser misturada com inseto É uma aranha de ácido Eu quero pegar ela Pra derreter todos esses ovinhos aqui E aqui no final vocês viram que tem alcance E velocidade né Só que é muito caro Por isso que eu nem prestei atenção nisso galera Nem olhei isso Porque é caro demais né 115 de dinheiro Beleza Já consigo fazer outro level 3 aqui? Já É lógico E agora Na boca No ferrão aqui Ou na parte da outra perna galera Eu acho que eu vou deixar aqui ó Pronto Olha só Na pista fica bem diferente a aranha né A gente consegue perceber a diferença das pernas Uma fininha Uma perna mais grossa Então é isso Na pista a gente consegue ver melhor Como que ficou a mutação da aranha Imagina o level máximo aqui galera Como é que desvia disso? Como é que desvia? Ah não tem como desviar não galera Se eu for por um lado Ia conseguir me acompanhar E do outro lado Eu tentei desviar tempo Não deu também Nossa Perdi um monte de alcance Foi alcance né Que eu perdi? Eu acho que foi Perdi muito alcance Não Vai Vou acertar ali o power O power vai ser melhor do que a velocidade Vai Pega power Isso Tentei pegar velocidade também Mas só pego uma coisa só Não tem como pegar duas coisas não Aí ó Tem um monte de teia de level 3 galera Eu tô achando Que eu vou conseguir bater o recorde hein Mesmo com apenas Uma teia por vez Ó Bate o recorde E eu tô soltando uma teia por vez Imagina se eu tivesse soltando duas teias Eu ia chegar muito longe né Tá 135 de dinheiro Será que é o suficiente pra fazer outro DNA de level 3? Quase Faltou só 25 de dinheiro Ia fazer outro DNA de level 3 Vamos lá galera Vamos lá Quero pegar logo aquela aranha lá Que é de ácido E aí vou fazer mutação nela Imagina como que ela vai ficar Vai level 3 Não deu tempo Não deu tempo de pegar a teia level 3 Mas pelo menos Eu já tenho level 2 aqui E agora já peguei mais velocidade Vou pegar mais dinheiro também Mais dinheiro também E derrubo esses dois seres humaninhos Pronto Consegui Mas ele me empurrou Mas eu vi que eu não perdi nada com isso não né É eu acho que eu não perdi nada com isso não galera Level 3 consegui? Consegui level 3 E agora eu vou gastar tudo aqui Aumentando a força Vai aumentando muito 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 Isso Level 4 Vai dar tempo? Dá tempo? Ah não deu tempo de pegar level 4 Muita velocidade Pega muito dinheiro por aqui Isso Será que eu consegui passar o recorde aqui? Não né Foi a mesma coisa É avancei a mesma coisa 140 de dinheiro Tem como aumentar os ganhos Mas aí tem que ver anúncio E ver anúncio é ruim demais hein Só daqui a pouco Que eu vou ver um pouco de anúncio aí Pra melhorar aquela aranha de ácido Essa aqui eu não vou assistir anúncio Pra melhorar ela não tá E agora a parte aqui da boca Ou da outra perna? Da boca né Depois que eu melhoro a outra perna Aí ó Aumentou mais ainda o alcance A velocidade E o damage né Beleza ó Consegui comprar só mais um DNA Preciso comprar agora mais 3 E aí voltei também a outra perna No level 3 Power Esse level aqui tá muito bom galera A gente pega muito power Beleza Acabei de ver o anúncio Pra poder soltar duas teias E agora eu jogo duas por vez Vai level 5 Isso Eu consegui Uma teia de level 5 Será que é o suficiente Pra chegar lá no final galera Vai level 5 também aqui Pega, pega level 5 Eu consigo Vai level 5 Level 5 Level 5 Quase Quase que eu pego o outro level 5 Mas pelo menos peguei level 4 Será que é o suficiente Pra chegar no final Ou quase lá? Vamos descobrir agora hein galera Vai, vai, vai Eu consigo Eu tenho fé que eu consigo Sério A teia de level 5 É muito poderosa Quando ela bate no ovinho aí Ó Arranca muita vida Quer ver? Vai bater no ovinho Não Por pouco eu não vou conseguir Quer ver? Por pouco Não Ô louco Como assim galera? 15 15 Quase que eu chego lá 155 de dinheiro Quase que eu chego nessa aranha Ó Level 2 E agora quase que eu faço a level 3 né Eu vou colocar level 2 aqui mesmo Tô nem aí ó A perna Tá estranha a perna Mas pelo menos ficou mais forte E agora Vou assistir o anúncio Desde o começo Ah não Ali na frente já tem como pegar duas teias já né Não preciso ver o anúncio não galera Aqui ó Do lado vem o anúncio Pra pegar duas teias Mas aqui já tem como pegar né Então já peguei duas teias E agora vai Aumenta a força bastante Isso Aumentei muita força E tem muito ser humano aqui nesse level hein Tem muito ser humano nesse level Então vai dar uma teia de level muito alto aqui Quer ver ó Vai dar uma teia de muito level alto Vai 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 Level 4 Beleza A próxima agora Eu já quero pegar no level 5 Ou até mais do que isso ó Já vira aqui com tudo E vai Pega level 5 Ih Level 3 é a pulso viu Velocidade Peguei a tempo Mais velocidade ainda E agora pelo amor de Deus Vem level 5 aqui Ah não vai dar level 5 não Galera não sei se eu consigo não Chegar lá no final hein Duas level 4 Duas level 3 Só que eu aumentei a força né É eu consegui aumentar a força Peguei muita velocidade Ó tá cuspindo muito rápido Só que faltou um pouquinho de alcance né Eu não vou conseguir chegar no final Porque faltou um pouquinho de alcance Não Não vai dar galera Não vai dar Na próxima partida agora Eu vou tentar Beleza Ó vamos ver o que que dá pra fazer aqui Se eu tivesse paciência ó Teria feito agora um DNA ali de level 3 Só não vou conseguir fazer Porque eu fui gastar aqui Será que desta vez vai dar Porque tá bem veloz E tá muito forte hein galera Ó tá forte tá veloz Será que vai dar Vai 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 ser por pouco de novo Não acredito Por pouco de novo 9 Só 9 Como assim Ah esse jogo tá muito ladrãozinho Viu galera Tá O que que eu posso fazer aqui agora Eu vou conseguir uma level 3 Pra outra perna também DNA level 3 ó Pra outra perninha Pronto Ó o DNA level 2 ó Realmente perde galera Aí ó Tá vendo Realmente perde Mas olha só como que ficou Minha aranha agora Vamos pegar uma teia aqui De level bem alto Vai vai level 3 Isso Level 3 de começo Aí eu esqueci de pegar duas teias né Eu acabei esquecendo de pegar duas teias E essa partida vai ser boa Pra pegar duas teias Então vou pegar logo aqui duas teias Peguei duas teias Eu acho que agora eu chego no final Não é possível galera Olha o tanto de velocidade Que eu vou pegar E eu vou focar agora No Firepower Porque aquelas camadas ali Eu tenho que quebrar primeiro Pra depois pegar a velocidade né Então já peguei mais força agora E olha só o level que eu vou pegar aqui Vai ser muito né Vai level 6 Level 6 Ô louco Não não é possível Não é possível Agora eu chego no final fácil Level 6 Level 5 Level 4 Eu chego fácil no final agora galera Tá muito veloz O alcance tá legal Tá uma força absurda Ó eu quebro muito fácil Finalmente Finalmente Eu vou chegar no final galera Vamos pegar essa aranha aí verde E eu vou fazer mutações nela hein Vou deixar ela no level máximo E eu descobri Que o level máximo desse jogo É o DNA de level 5 Olha só que aranha incrível galera E aqui ó Cinco vezes mais Eu vou conseguir ganhar 985 de dinheiro De uma só vez Já viu o anúncio Ganhei um dinheirão Tô com mais de mil de dinheiro E eu perdi Os DNA tudo Perdi tudo A única coisa que continuou Foi o dinheiro né E essa aranha aqui O bom dela Que ela já vem evoluindo O alcance A velocidade E o dano Já vem tudo evoluído Galera agora Eu vou melhorar aquela parte Lá no final Onde tem alcance Velocidade E vou colocar só o DNA aqui ó Quando tiver level 5 Já que o DNA level 5 É o máximo Então quando chegar no level 5 Eu vou colocando cada um deles E ver o level máximo Que essa aranha vai ficar Deve ser muito bonito O level máximo galera Vamos lá então Dar o play aqui agora E olha só hein Power Power Pega power Isso Muito power Essa aranha já é mais forte Que a outra Imagina ainda no máximo Vai ser incrível Nossa que aranha bonita galera Vamos lá Vamos pegar o que aqui Power Dá tempo? Dá tempo de pegar? Dá né Dá Eu acho que dá ou não Meu Deus do céu Vai dar não Menos 1 Peguei de power Ó Teia 4 Ó A gente já pega logo a teia 4 De começo né E ó Teia level 3 Fica muito mais fácil Agora de pegar as coisas galera Bom demais viu E ali ó Velocidade É muita velocidade? Vai Bastante Bota muito nisso Olha a velocidade Nossa Vai level 4 E agora Deve ter muito ovinho ali galera Olha o tanto Olha o tanto de ovinho que tem ali É muito ovinho E tá mais resistente agora os ovinhos aqui né Ó Fica mais resistente Mesmo assim consegue avançar bem até Mas olha o tanto de ovinho que tem lá E tem uma aranha muito sinistra Ela é tipo vermelho com marrom É uma mistura de cor Nossa que estranha Tá Vou fazer essas melhorias aqui do final ó Range Velocidade né Alcança e velocidade E também Eu vou fazer evolução na aranha E quando tiver no level máximo Eu volto aqui beleza? Pra vocês vai ser rápido Pra mim que vai demorar um pouquinho Então ó Em 1 2 3 Galera Que que é isso? Eu desbloqueei essa aranha Eu juro pra vocês Eu tava quase deixando a aranha verde No level máximo Só faltava uma parte do corpo Só uma parte do corpo Pra deixar a aranha verde no level máximo E do nada eu consegui muita força Durante a corrida ali né Teve a parede que me deu 300 de força E eu consegui chegar aqui no final E peguei essa aranha Meu Deus do... Que que é isso? E aqui ó 5 vezes mais Vai me dar 1475 de dinheiro Mas eu vou pegar agora não Beleza? Vamos continuar aqui ó Pra ver É eu cheguei Peguei aquela aranha Mas nada aconteceu E eu nem peguei o dinheiro O dinheiro seria o suficiente aqui galera ó Pra fazer outro level 5 Tá quase lá Eu só preciso de mais um DNA desse aqui ó Level 1 Que aí eu já faço o level 5 E coloco ali E a aranha verde vai ficar no máximo Ó que aranha bonita Então aquela aranha do final lá É só pra chegar e pronto né Porque eu não consegui virar ela não É só pra chegar lá e pronto O que importa é que eu cheguei lá E zerei o jogo Só falta agora colocar essa aranha aqui no máximo Aquela aranha lá do final é só enfeite Então só na próxima atualização Que a gente consegue usar ela né Finalmente vou deixar a aranha aqui no máximo tá Vamos ver como é que vai ficar aqui ó Tá no máximo E sobrou 1400 de dinheiro Que eu vou usar pra fazer melhoria lá no final Olha só como é que ficou Parecendo um ferrão ali Parecendo um escorpião né Nossa que aranha linda galera Muito linda Então é isso Level 5 é o máximo Nem adianta eu tentar fazer Que não tem como melhorar mais que isso não Eu não acreditei Que eu cheguei lá no final galera Porque eu não fiz nenhuma dessas melhorias aqui Eu tava tentando ainda colocar a aranha no máximo né Olha só o tanto que eu posso fazer Porque tá barato de fazer essa melhoria aqui Ó level 6 e level 5 eu deixei É vai ficando caro demais galera Por isso que eu não fiz essas melhorias não Aí ó Zerei o jogo rápido Se eu gastasse dinheiro com essas melhorias aqui Que são caras demais Eu não teria conseguido zerar né Mas então é isso A aranha tá bonitona Vou dar o play aqui de novo ó Bonitona Vou dar o play aqui pra vocês verem detalhes ó Nossa a aranha tá muito bonitona E muito forte galera Peguei muita força aqui agora Vai pegar o range também Ah peguei foi menos Credo Mal a distância que eu consigo atirar Vamos ver Olha a distância É muito longe galera E com muita velocidade né Com muita velocidade Imagina ainda fazendo várias melhorias aqui ó Dessas paredes aí ó Pegando muita velocidade Muita alcance Muita força Aí foi assim que eu consegui chegar no final né Essa aranha já tá muito forte Imagina evoluindo ela Mas então é isso galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Tá aparecendo aí pra vocês Uma playlist Com vários vídeos de jogos de celular Clica aí pra assistir Que vocês não vão se arrepender É muito jogo interessante aí galera Então vai lá ver hein É nóis tamo junto E até a próxima Falou